Falando nisso... Eu fico com o c****o, Thay! Passou com a vontade. Agora... Estamos chegando aqui no Carlos Alberto, ó. Opa! Ouuu! E aí, como é que vai? Podemos entrar? Vamos entrar, vamos entrar. Com licença. Oi, gente. Hoje eu vou conversar com um dos grandes ícones da TV brasileira e do humor brasileiro. Eu vou ter a honra de sentar no Banco da Praça do Carlos Alberto de Nóbrega e descobrir quais são as manias dele. A partir de agora, no Talk Show. Carlos Alberto! Você tá bom? Tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Tudo e você? Tudo certo? Cheguei. Tô no horário? Tô no horário. Você ficou pontualzinho. Pontual? Sem atrasos? Sem atrasos nenhum. Que prazer estar contigo aqui. Obrigado. Aqui no Banco da Praça. No Banco da Praça. E ele já me comentou que tem mania. Que tem alguns toques. Tem alguns toques. Tem? É, são maniazinhas que eu tenho. Então eu saio equilibrando o cabelo. Eu faço a mania. Pô! Você vai falar daqui a pouco. Pode ser? Pode. Esse banco exatamente, que fica aqui na frente da sua casa, tem história? Tem. Foi o primeiro banco da Praça em 7 de maio de 1987. Esse é o primeiro banco da Praça é Nossa. Que tava lá. E aí, uns dois anos depois, sei lá, deu uma confusão lá comigo. E eu achava que eu ia ir embora. Falei, eu vou, mas o banco vai comigo. Aí peguei uma Kombi lá, coloquei o banco e trouxe pra minha casa. Aí ficou lá. No dia seguinte eu já tava cá, tava tranquilo, mas o banco ficou. Não tem como se confundir. Qual que é a casa aqui que é do Carlos Alberto? É que tem o banco. Não é? Ó, já começou a rir. E aí é o próximo assunto que eu quero entrar com você. Eu tô sempre alegre, eu tô sempre rindo, cara. Pois é, a gente percebe isso no ar. Eu sou um cara que eu... Dez garotos, só assim. E a risada do Carlos Alberto, de Nóbrega, é sensacional. Ah, 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 não é assim? Ah, 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 ah. Ó, é que agora você não animou ainda, mas daqui a pouco vai. É só sair uma... Não, eu fiz um vizinho, vamos ver isso. Vamos dizer que eu sou maluco. Aquilo pra mim é uma brincadeira que eu levo a sério. Eu sou chato pra trabalhar. Eu sou rigoroso, eu sou disciplinador. Tem que estar decorado. Se não estiver decorado, não grava. Pode ser que quem for, tá ruim e não vai pro ar. Diz uma coisa, o que você acha, Carlos Alberto, desse novo humor que tá rolando, principalmente na internet? É uma crítica construtiva. Sim. O pessoal da TV fechada tá tendo uma grande chance de renovar e não tá aproveitando. porque o modo é o mesmo. Eles não estão... Você veja o fundo de quintal. É uma coisa nova. Qual o fundo de quintal? Porta dos fundos? É, é, é. Porta dos fundos. Porta dos fundos. É uma coisa... Nova. Só que você não pode botar na TV aberta. Por quê? Porque só tem palavrão, só tem sacanagem. Eu acho que a chance que eles têm de dizer, olha, o caminho é esse. E o caminho que eles estão mostrando não tem graça. Você tá entrando na casa do telespectador, você é uma visita. Você não pode chegar, abrir a geladeira, só botar o pé na mesa, tá certo? Tem que ter educação até pro humor. Exatamente. Então, quando o Paulinho Gogó fala, bater virilha, escorregar o morano, o adulto sabe e ri. Isso é permitido. Porque a criança não sabe o que é isso. Você acha, então, que o novo humor não tem tanta inovação? Tem o quê, então? Tem apelação. 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 Agora, 29 anos de praça é nosso. 62 de carreira. E 80 de idade. E 80 de idade. E olha aqui, olha. Um bocado de coisa. É um jovem. É um jovem porque é atleta também, faz academia. Faço, faço. Três vezes por semana. Segunda, quatro e sexta. Você tá bem, com 80 anos e tá solteiro. Tá pra curtir bastante? Dá, vejo televisão, brinco com o meu cachorro. Passeio no meu carrinho com o decílio. Mas você tá bem? Coração tá bom? Tá, tá ótimo. Solteiro. Não, tô bem. Não tenho namorada, não. Chega, chega. Porque a André foi mulher da minha vida, porra. Aí depois dela não vai ter outra. Vai tirar férias agora um pouquinho? Ah, vai ter. Férias eternas. Praça da Alegria, com o teu pai. Quem apresentou a Praça da Alegria? Pra Globo? Foi o Miele também. Miele. O Chico Anísio chegou a fazer alguma coisa? O primeiro. Quando meu pai morreu, logo depois eu fui pra Globo. Aí é que eu tive uma estesa, você não pode imaginar. Até hoje eu não entendo. Eu vim pra São Paulo, organizei tudo e me botei sentado no banco. Porque quando meu pai viajava, ficava doente, era eu que ficava no lugar dele. E eu me achava no direito. Aí o Boni disse, não, nem você nem o Chico. Se o programa for um fracasso, era bom com teu pai, ruim com você, acabou tua carreira. Ele disse, tem que ser alguém totalmente diferente do Nóbrega. Entrou o Miele nesse momento. Entrou o Miele, que é exatamente, totalmente diferente do meu pai. E você ficou chateado na época? Fiquei. Fiquei muito. O que você pensou? Não zangado com ele. Que era meu. Aquele lugar era meu. Era meu pro fato e pro direito. O Boni depois falou que eu era jovem. Eu tinha 40 anos. Era jovem demais. Eu não quis argumentar, porque ele era um todo poderoso. Ele que manda. Sim. Você não pensa em pendurar a chuteira? Não, não. A chuteira vai ser queimada comigo. Você tem vontade de que alguém continue esse trabalho? Por direito, por justiça, seria o Marcelo, né? Sua vontade, então, é no futuro ver o seu filho no banco também? Não, ver eu não vou ver. Você entendeu, né? Mas a sua vontade... Agora... O morro, o morro, o morro, o morro afrodescendente. Ver eu não vou ver. A sua vontade... Vamos reformular a pergunta aqui. A sua vontade é que ele... O meu seguidor seria ele. Com justiça. Quem mais faz falta no banco da praça? Golias, Golias. Sabia que é essa a resposta? Golias, Golias. Ele me faz mais falta como amigo do que como artista. Ele era o meu ponto seguro. Era aquele cara que eu sabia que entrar ia dar certo. Ele botava caco. Mas é quando a gente se ria, beça. É porque tinha o... E ele sabia. O molho, né? É. Ele sabia a hora certa de dar o caco. Não teve outro igual. Prazer, tá, é que o Camargo? Oh, que prazer. Carlo Bronco, o dinosaura, as suas ordens. Que falsidade. Ela já me conhece. Não, muito prazer. Prazer, é só depois da meia-noite. O que? O... O Batoré. É, esse aí não gosta de mim. Ele... Ele fala mal de mim. Opa, parou, 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 parou. É o seguinte. Essa entrevista continua. E o Carlos Alberto falou muito mais. Mas o que aconteceu aí, então? Aconteceu que o Silvio fez uma lixa e ele tava na lixa. Toque que cê manda pro Batoré. Me esquece. Tô velho. Tô com 80 anos. E ele ainda contou quais são as manias dele. Isso você acompanha na segunda parte do Talk Show. É só clicar, ó, aqui ao lado e assistir.